Olá pessoal, feliz segunda-feira, feliz dia lindo! E nesse dia de eclipse, aí muito importante, eu venho trazer uma mensagem para todas nós, para que perdure aí, para que você se lembre, pelo menos hoje, o dia inteiro, do que eu vou falar aqui. Não é nenhuma verdade, não é um guia de que tudo vai dar certo, mas é um pitaco para que você, principalmente hoje, durante essa semana e os próximos seis meses, coloque a gratidão à frente de tudo. Seja grato pelo que você é, por quem você é, pelos seus olhos, pelas suas mãos que tanto trabalham, fazem tanta coisa o dia inteiro para nós, pelas nossas pernas, pelos nossos pés fortes, que garantem o nosso caminho. Sempre antes de você dar uma resposta a alguém, de alguma coisa que você não gosta, pense que essa resposta de toma lá, dá cá, ela poderá estar criando um futuro bem próximo para você. Então, entenda que essa pessoa, essa situação, ela tem um porquê ou um para quê e tem raízes profundas também do outro lado, não são só as nossas razões, mas as da outra pessoa também. Lembre-se que onde há raiva, onde há ódio, onde há estoma lá, dá cá, o amor não existe, ele não está presente ali. Então, essa gratidão nos deixa lembrar, nos faz lembrar, que nós podemos colocar amor no nosso dia a dia, entendendo o outro, por pior que tenha sido a situação, o que tenha acontecido. Lembre-se que ali tem uma pessoa também, com os desafios que talvez não saiba lidar, mas não é você, com respostas grosseiras ou passando aquela informação para frente, com uma certa raiva, que vai resolver a situação. Hoje, eu penso sempre nesse criar um futuro próximo, que tudo acaba voltando para a gente. Então, eu sou muito grata por ter tido você aqui, por esse momento. Tenha um feliz dia, uma feliz semana. Namastê.